O objetivo dos Trampadores do Amor é um grupo de amigos que cantam por amor à música. Cantar pra mim é alegria, harmonia. Pra mim é um grupo muito especial, solta a voz, canta, extravasa. Olha, além de ser um excelente lugar pra gente aprender e descobrir novos dons, aqui a gente fez vários amigos, é um lugar que eu venho assim, que eu me sinto em casa. Pra mim cantar é alegria, ser feliz, viver em sociedade. A gente transmite o amor pra todo mundo. Paz, cantar pra mim é amizade, cantar pra mim é felicidade. É celebrar a vida, celebrar a natureza, celebrar a amizade, celebrar o amor. Acho que a gente cantando coloca em palavras, em notas, do que a gente sente positivamente com esse mundo. Estrofadores pra mim é como se fosse uma segunda família. É o meu lazer. Muito aconchegante, muito acolhedor pessoal. Fazer da nossa vida mais bela e mais linda a cada dia. Então faz parte da minha vida não ser crescente, estou a doce. Então nosso objetivo maior é o amor. Música Música